Pegou? Pegou? Mediota? Pode ser daquele Peraí Tem que sair daí Tem que sair daí Eles não aparecem no sentido da moral Eles não aparecem no sentido da moral Peguei Tá mais não, fica aí dentro Peguei Não Eu peguei Ó Aqui em cima, tá cansado Ah, tomei aqui Simplex Ó o que senta aqui Ah, tá aqui dentro Tá entrando Entrando no prédio de novo Enfala de novo Entrou de novo Tá na porta Ah Tô 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 vai lá, vai lá não estou, não estou, não estou. não não vou, não vou, não vou. isso não vai ter. o que ele vai vir a ser da minha sozinha. Ele vera um caralho pra cima, Gabriel. Não, essa esquerda.